De você, intencionalmente, cultivar o comprometimento com a conexão, não com a razão, com a conexão, comprometimento, e uma palavra que talvez possa para algumas pessoas parecer o oposto, comprometimento com a conexão e desapego. O que é isso? Deixa eu explicar algumas outras formas. Como é que eu posso ter comprometimento e desapego ao mesmo tempo, Vitor? Não parece meio maluco isso? Se você parar para pensar, pode soar estranho, mas eu vou estar comprometido e desapegado. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, agora, fazendo essa live para vocês. Eu fiz um roteiro, eu organizei umas ideias, eu organizei o que eu ia falar para tentar apresentar isso da forma mais didática que eu fosse capaz. Eu tenho interesse em fazer isso da melhor forma possível. Isso é comprometimento. Agora, se enquanto eu fizer a live, eu ficar pegado em cada detalhe, e às vezes eu posso acabar sem querer me pegando demais em cada detalhe, para ter certeza que eu não vou errar em momento nenhum. Se eu estiver apegado demais na perfeição do que eu vou dizer, ou apegado demais às pessoas gostarem dessa minha live, eu não vou conseguir falar o que eu tenho que falar, porque eu vou ficar apegado demais em coisas que eu não tenho total controle. Então, comprometimento com a conexão e desapego do resultado. O que seria na sua situação isso? Seria você, a hora que você for fazer essas perguntas, você não vai fazer as perguntas esperando que ele reflita, porque senão você vai ter a tendência a tropeçar para o controle. Você vai fazer essas perguntas de uma forma desapegada. Vou fazer essas perguntas, ao invés de palestrar, ao invés de tentar convencer ele racionalmente. Eu vou me comprometer em não entrar nesse jogo, vou me comprometer em tentar fazer ele refletir. Ele refletir. Mas eu não vou esperar, não vou forçar para que ele concorde. Agora, ele pense aquilo que eu quero que ele pense. Porque senão você vai ferir um princípio necessário para qualquer pessoa tomar boas decisões, que é sentir que a ideia é dela, que é sentir liberdade. Oi, Raquel. Oi, Luciana. Oi, Vossóvio. Então, vamos lá. Como é que vamos fazer isso, então? Vamos pegar um pequeno passo aplicável, que é o seguinte. Então, ao invés de, muitas vezes, palestrar ou falar sobre os males do álcool ou querer jogar as coisas na cara dele e virar uma disputa pela razão, você vai começar fazendo perguntas abertas. Vou dar um exemplo, tá? De um contexto. Que é o seguinte. Quando ele chegar reclamando que algo deixa ele desconfortável e você sabe que essa coisa tem a ver com o álcool, para você está óbvio. E a vontade que vai dar é o quê? Claro, seu imbecil. É o álcool. Também? Se não bebesse? Não. Calma. Segura, segura, segura. Você vai fazer o quê? Você vai chegar e você vai fazer uma pergunta aberta. O que você acha sobre isso? Como você enxerga isso que está acontecendo? Porque você vai forçando ele, nele, um estilo mental diferente, um estado mental de pensar. Quando você fala, você não acha que você bebeu demais? Pronto. Ele vai falar, não. Ou vai falar, sim. Não vai pensar. Sim ou não, fecha. Você vai abrir o raciocínio. Então, se ele chega, por exemplo, reclamando de dor de cabeça, você sabe que é ressaca. Ao invés de dizer, claro, você bebeu igual uma esponja ontem. E se você parasse de beber, sua cabeça pararia de doer. Meu Deus do céu, vivo te falando. Você não vê? Eu tenho razão. Vai dizer que não é uma das coisas mais desagradáveis que existe. Não, não se viu. Não. 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 Obrigado.